Oi! Vai! Clube! Wi-Fi! A informação tá on! Último Wi-Fi... Da semana! Da Lola! Nessa sexta-feira, né? Porque semana que vem tem mais. Assustou, hein, bebê? Pelo amor de Deus! Assustou, hein, pela manhã? E aí, como é que... Não, você tá doida? A gente precisa ser aqui... Como que eu não vou fofocar? Não, e a gente precisa saber dessas fofocas? Quem vai trazer fofoca? Quentinha! Adoro! Hein? Como é que chamam os fofoqueiros de plantão? Tem o Léo Dias? Léo Dias? O Google Loss? Tem a Fabiola? A Fabiola Hyper? Isso! Quem mais? Eu! Léo Lobo? Lola... Eu, Lola? Eu mesma! Eu, Ponto Cabreira? É, essa aí! É? Tá lindo! Ok, ok! O Nelson Rubens! É verdade! E aí, Lolinha? O que você tá pegando? Essa aqui, pra encerrar, é uma cara de sextou total, porque é engraçada, né? Constrangedora e engraçada. Isso porque um advogado paraense, Andrei Moura, o nome dele, ele precisou entrar num aplicativo do governo federal e, pra logar, pediram fazer um reconhecimento facial. Ele fez o reconhecimento até aí, tá tudo bem, tá tudo certo, só que o aplicativo gerou uma foto e colocou essa foto no documento dele, no CPF digital. O que ele não tinha percebido é que atrás dele estava o marido, deitado na cama, nu, pelado. Eu ia perguntar isso agora, que jeito? Peladão. Peladão, deitado na cama, no fundo, assim, ele, mó sério, sem camisa também. Ele falou que não sabia que ia gerar uma foto pra documento aquilo, era só um reconhecimento facial. Inclusive, estava marcando na tela, aquele, é, o arco, sabe? Oval, que é pra você encaixar o rosto. Sim, sem quadrar, sem quadrar. Ele olhou o que tinha no fundo, exatamente. E virou um meme agora, ele colocou isso no Twitter, ele falou, gente, olha o que aconteceu comigo. E tá lá, o maridão deitado. No começo ele disse que assustou, que aquilo, meu Deus, era um documento oficial com um peladão do lado, mas depois eles riram. Era pra tirar um documento e mostrou o outro. Exatamente, tem dois documentos e um, agora é documento único. Agora, qual vale, hein? Eles são casados ou são namorados? São casados. São casados. Não, e o mais legal é que eles receberam isso numa boa, né? Numa boa, exatamente. Acabaram rindo do negócio, ainda colocaram no Twitter pro pessoal rir também, é isso, virou piada na internet. Virou piada, virou meme, né? E tudo que vira piada, vira meme, a gente traz aqui no Wi-Fi, né, Lula? É isso, tem que ter. Isso é muito bom. Tem muito mais em clubefm.com.br Tchau, tchau. Tchau, tchau.